Música Como está? Olha só que assunto interessante e intrigante. Um assunto que vai mexer com toda certeza com a tua cabeça. Será que milagre existe? Será que não é invencionice de pessoas que querem nos ludibriar? Ou charlatões da parte da religião, da parte da espiritualidade? Eu quero passar como cirurgião o que eu acho. Qual é a minha experiência em relação a isso? Esse vídeo é imperdível. Esse vídeo você tem que correr, clicar em compartilhar e passar para pessoas que com certeza você vai estar ajudando. Esse vídeo nós temos que ganhar um mundo com ele. Ultrapassar os cinco continentes. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, eu sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo eu quero pedir que você pare o que está fazendo agora e clique onde diz curtir, dê um like. Não esqueça que o canal Planeta Intestino ele é meu, ele é meu, ele é seu. São informações de qualidade, informações com comprovação científica que tem ajudado pessoas no mundo todo. E essa tua curtida aqui não custa absolutamente nada, faz com que o nosso canal se fortaleça. E outra coisa, obviamente se você não faz parte da nossa comunidade, do nosso canal Planeta Intestino, se inscreva. Clica onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito. Vai aparecer um sininho, se você clicar você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas como esta. Pessoal, primeiramente me perdoa que pode ser que o áudio não esteja tão perfeito. Eu estou aqui numa sala cirúrgica, já é tarde, já é noite, eu acabei agora a quarta cirurgia. E eu, como todos os cirurgiões médicos, nós somos forjados durante a faculdade, durante a vida, a sermos extremamente racionais. Crermos apenas na cirurgia ou em medicamentos e sempre tem uma pequena rixa, no bom sentido, uma rixa saudável. Entre cirurgião e clínico, médicos, porque os clínicos são mais de tratar com medicamento e eles creem muito nas medicações. E o cirurgião crê muito na cirurgia, em lá operar, retirar. Na verdade, o certo é o equilíbrio. Tem que se operar quando necessita e tem que se tratar quando se necessita. Mas assim, apenas uma breve introdução que eu creio que eu não precisaria fazer. Mas eu vou ter que fazer aqui. Primeiro de tudo, quase todo cirurgião é cético, infelizmente. Tem estatística mostrando que 80% dos cirurgiões não acreditam em Deus. É um número estrondoso, mas um número que me surpreende muito. Outro detalhe, não pare de fazer o tratamento que você está fazendo por causa desse vídeo. Não pare ou não suspenda a cirurgia que você vai fazer por causa desse vídeo. Toda atitude que você fizer, você tem que ter uma comprovação médica. Não tome atitudes ilógicas e racionais que isso aqui não estimula ninguém, nem os meus pacientes. Eu vou contar algumas experiências aqui, muito marcantes. Eu quero contar inicialmente aqui, três experiências. Primeira experiência. Eu era residente já da corroproctologia. Não vou citar o hospital, não vou citar alguns detalhes, mas eu vou dizer que foi na cidade de Porto Alegre. Um dia pela manhã, eu saí um pouco atrasado para o hospital. E quem é de Porto Alegre vai mais ou menos entender a rota que eu fiz. Eu passei pelo bairro Chácara das Pedras. Eu cruzei a avenida Protazo Alves. Eu desci uma loma muito grande, chamado Cristiano Ficha. Parei mais ou menos umas três sinaleiras nesse trajeto. Depois dobrei perpendicularmente a avenida Ipiranga. E como eu estava um pouco atrasado, eu estava correndo um pouco. E quando eu chego no hospital, a primeira coisa que eu faço, eu coloco a mão no lado da porta, aonde eu deixava o meu molho de chaves. Era um molho de chaves grande, pessoal. Porque na vez de molho de chaves, além das chaves da minha casa, tinha a chave do ambulatório da especialidade, como eu era o residente responsável, estava comigo. Tinha a chave do consultório, dos meus preceptores, dos meus chefes. Tinha a chave do local onde ficavam equipamentos fechados. Tinha chaves importantes que você não pode imaginar. E eu fui tocar ali, do lado que eu não achei a chave. Procurei os locais e eu não achei aquela chave. Aí eu pensando, eu raciocinei que eu fiz algo que eu nunca fazia de mãe de sentar no carro. Eu coloquei a chave em cima do capô do meu carro. Essa história pessoal faz mais ou menos uns 20 anos atrás. E eu fui mexer numa maleta que eu tinha e eu me lembrei, eu deixei a chave em cima do capô. E eu pensei comigo, acabou o meu dia. Como eu vou explicar que eu perdi essas chaves todas? Eu que sempre tive uma fama de ser uma pessoa extremamente responsável com tudo. Obviamente nunca fui, não sou o perfeito. Mas isso era um tipo de falha que ia acabar com o meu dia. Não sei como é que eu ia fazer todas essas chaves. Não sei como é que eu ia explicar para todo mundo. Eu ia ter que atender vários pacientes nesse primeiro horário da manhã. E eu precisava essa chave para poder abrir esse local do equipamento que ficava comigo. Eu era responsável por tudo isso aí. E nesse meio tempo que passou tudo na minha cabeça, chegou um residente, muito meu amigo. Que por acaso era residente da mesma especialidade minha. Bateu no vidro do carro e disse assim para mim. Eu abri a porta e ele disse para mim. Lemos, como me chamavam lá na residência, me chamavam de Fernando de Lemos. Lemos, o que esse molho de chaves faz solto em cima do teu carro? E como é que essa chave está parada, está colada? Porque o meu carro em cima não tinha absolutamente nada para sustentar. Não tinha aquela tipo que o pessoal guarda malas em cima. Não tinha nada para sustentar. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei totalmente arrepiado. Eu vou dizer para vocês que me veio na minha mente toda a correria que eu fiz para chegar. Todas as subidas e descidas e sinaleiras e dobras que eu fiz para chegar. E nesse momento veio na minha mente uma voz tão clara dizendo. Isso foi um milagre que eu fiz para tu saber o quanto eu ter cuido. E aquilo lá me deu uma vontade tão grande de chorar. E eu disse para esse meu colega, que era um ano menos do que eu. Eu disse que isso foi um milagre que Deus fez. E ele sabia que eu ia ter um transtorno tão gigante. E não tem explicação. Aprendo para vocês entenderem, pessoal, como é o homem com pouca fé. Quando eu cheguei no edifício onde eu morava na época, eu coloquei o carro no meu estacionamento. E eu fiz uma simulação. Até hoje eu me arrependo de ter feito isso. Porque isso aí, Deus fez um grande milagre para mim. E eu fui questionando. E eu coloquei um bonechado em cima. E eu fui dar uma ré. Dei uma ré bem devagarinho. E a chave correu. E eu pensei comigo. Eu fiz isso. Eu subi. Eu desci. Eu dobrei. Eu corri. Milagre inquestionável. Talvez para você que está ouvindo. Pode dizer, ah, mas perdeu uma chave. Para mim tinha uma relevância gigantesca. Essa chave perdida ia causar problema para pacientes. Para pessoas que talvez estavam meses esperando uma consulta comigo. Um exame comigo. Sem contar todos os outros transtornos que eu teria durante esse dia. Que eu não teria tempo para nada. Milagre inquestionável. Segundo detalhe. Eu estava viajando com a minha esposa para o Uruguai. Para a Punta del Este. Essa história talvez faz uns... Uns seis a sete anos. Eu tenho apenas um filho. Filho lindo. E nós estávamos indo para a Punta de Leste. E ele tinha talvez três ou quatro amigos. Nós estávamos indo. Estava o meu sogro e a minha sogra. Atrás. O Mário Schmidt. A Rosane Schmidt. Lá de Bento Gonçalves. Meu sogro e a minha sogra. Que eu gosto muito. São pessoas que estão sempre conosco. Que nós viajamos atrás. E na véspera de nós viajamos. O meu filho começou com uma quebra de 39.4. 39.6. Eu fui ver na noite. Estava com a garganta totalmente inflamada. Com as amígdalas gigantes. Com placas. E eu disse para a minha esposa. Eu disse. Olha. Não é possível nós irmos para as minhas férias. Que são férias que são contadas ao longo do ano. E o nosso filho está com essa situação. Acho que nós não vamos aproveitar nada. Mas vamos. Entramos lá no Uruguai. Passamos pela doana. Pegamos a Ruta 5. Depois a Ruta 11. Que é para poder se direcionar até a Punta de Leste. E o meu filho chorando durante todo o carro. Não conseguia nem mamar. De tanta dor para engolir. Em um determinado momento. Eu disse para a minha esposa. Nós nos esquecemos que nós somos cristãos. Nós nos esquecemos que nós temos um Deus. Que pode fazer milagres. E o meu filho chorando com febre. A minha esposa estava no banco de trás com ele. Estava na cadeirinha. E eu disse para ela com o carro andando. Vamos fazer agora aqui uma oração. Com fé. Vocês querem acreditar ou não. Depois da oração. Depois do amém. Ele parou de chorar espontaneamente. Tomou mamar. E comeu uma bolachinha. E as nossas férias foram em paz. Eu finalizei o tratamento para ele. Mas sem lhe dar trabalho nenhum. Mais ou menos, talvez, uns 400 quilômetros. Ele chorando. Nós nervosos dentro do carro. Tumultos. Sabe como é que é viagem? Fora de casa. E instantaneamente. O choro para. A febre para. E ele começa a se alimentar. Segundo milagre. Contra fatos não tem argumentos, né? Terceira situação. E quer saber essa situação de quando foi? Quarenta, cinquenta dias na praça. Minha esposa. Treinando. Tênis. Eu me alongando. Antes de entrar. E me deu uma dor nas costas. Na coluna lombar. Que eu nunca tive. E o meu jogo de tênis é algo que eu. Prezo demais. E eu torço que chegue o meu sábado. Para poder fazer a minha aula de tênis. Com o meu professor. O Joaria Simon. Professor dele. Primeiríssima qualidade. Aqui da minha cidade. E me deu uma dor muito intensa. E eu interrompi a ladela. E disse para eles. Olha, eu vou poder treinar. E a minha esposa me conhecendo. Que eu não sou. Como diz o galuxo. De me aflochar por qualquer coisa. Em relação a. As coisas que eu quero fazer. Mas o que aconteceu? Resumo da hora. A dor se identificou de uma maneira tão intensa. Acabei fazendo ressonância. Mostrou algumas pequenas alterações ali. Mas que não justificavam a dor. Não justificavam. São alterações que talvez todas as pessoas que fizerem. A partir de 40 anos. Vai ter alterações ali na. Na coluna lombo. Lombo sacral. Um desgastezinho. Uma pequena aneazinha. Disco. Mas não justificava. E eu quero ver para vocês. Que eu comecei uma luta com. Injeções de corticoide. Eu posso falar aqui. Não preciso fazer propaganda. De laboratório nenhum. Inclusive eu vou dizer aqui. São remédios. Que tem muito efeito em todo mundo. Não estou recebendo nada para falar. Mas eu utilizei. Eu utilizei corticoide injetável. No duoflan. Eu utilizei dexaneurin. Eu usei anti-inflamatórios. Potentes. Eu usei antineurídicos. E nada de passar. 14, 15, 20 dias. E eu triste. Sabendo que eu trabalho. Maior parte sentado. Examinando meus pacientes. Operando sentado meus pacientes. E pensando no meu lazer. E não respondeu a medicação nenhuma. E eu comecei a pensar comigo. Mas por que será. Se eu prescrever essa medicação. Para qualquer paciente. Qualquer utopedista. Que prescreve. O paciente vai sair dessa crise. E eu estava pensando comigo. É alguma experiência. Que Deus quer me dar. Porque se você não for sensível. A essa voz. Não adianta. E aí. Eu comecei a orar. Eu não vou citar aqui. Pessoas que oraram por mim. Porque você é injusto. Eu tiveram algumas pessoas. Que oraram por mim. É que eu não quero citar. Nomes. Mas você que está assistindo. Você sabe que você orou por mim. E essa vitória também é tua. E a dor. Sumiu. E claramente. Deus fez entender. E falou comigo. Isso foi mais um milagre na tua vida. Para você saber. Que milagres existem. E que eu existo. Eu teria outros milagres aqui. Para contar. Não para de assistir o vídeo. Que tem um fundamento. Em relação a isso. Tá. Talvez você pode dizer. Mas eu quero milagre na minha vida. Calma. Porque nós estamos chegando ali. Teria um vídeo. Talvez. Que eu teria que ficar duas horas aqui fazendo. Ou talvez. Para dividir esse vídeo. Mas estou tentando ser bem objetivo. Eu teria milagres de pacientes. Para contar para vocês. De coisas que. A medicina não explica. São coisas que eu não aprendi na faculdade. Antes que vocês perguntem. Eu sou evangélico. Não estou defendendo aqui. Nenhum tipo de religião. Porque na verdade. Eu não defendo religião. Não defendo denominação. Por mais que eu ame a minha denominação. Eu sou da Assembleia de Deus. Mas não estou defendendo. Denominação não conta nada. Em relação. Para Deus. Não estou discriminando. Nenhuma crença que você tem. Eu estou falando da minha. Porque o vídeo é eu que estou falando. Então eu tenho que dizer. Eu sei que todos vão perguntar. Sou da Assembleia de Deus. Eu sou cristão. Eu creio que o meu salvador. É Jesus Cristo. Eu creio piamente. Como a Bíblia diz. Que não tem como você. Orar para Deus. Sem ser Jesus Cristo. Como um intercessor. Então sempre quando você. Tiver que fazer uma oração. Para Deus. Você tem que dizer. Em nome de Jesus. Ou por intermédio de Jesus Cristo. Eu creio que ele é o meu salvador. Eu creio que ele desceu na terra. Morreu na cruz. Terceiro dia ressuscitou. E está no céu. Intercedendo por cada pessoa aqui. E estes milagres. A palavra de Deus. A Bíblia claramente diz que eles estão disponíveis para nós. Só que para estar disponível. Primeiro. Você tem que crer na coisa certa. Do meu ponto de vista. A única crença. Correta é o que está na Bíblia. Eu creio em Jesus Cristo. Eu não estou aqui. Falando mal da tua religião. Da tua questão. Eu estou falando no que eu creio. Eu creio na Bíblia. Com a palavra de Deus. Eu creio em Jesus Cristo. Porque a imensa maioria das profecias bíblicas. Que disseram que ia acontecer. Já aconteceram. Falta pouquinhas. Para acontecer. E uma das grandes maravilhas. É a superação de milagres. Que Deus nos deu. A capacidade. Ou de nós orarmos e conseguirmos. Ou algumas pessoas orarem por nós. E temos em disposição essa parte sobrenatural. Que a mente não explica. A minha mente de cirurgião não explica isso aí. E na verdade tem um detalhe. Se não tiver a fé. Claramente em Jesus Cristo. O teu milagre não chega. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível. Impossível agradar a Deus. Jesus explicando isso. Se tu não tiver fé. Num grãozinho. De mostarda. Que é a fé. Menor. Menor grãozinho que tem. Se você tiver essa fé. Desse tamanhozinho. Você pode pedir um maior dos milagres. Que até para um monte. Sair de um lado para o outro. Como a Bíblia diz. Querendo mostrar. Se você mesmo com uma fé pequena. É capaz de fazer grandes coisas. Mas se a tua fé for grande. Deus pode te ouvir. E fazer um milagre na tua vida. Inclusive agora. Você pode claramente dizer. Eu posso fazer agora? Pode. Até ajoelho. De onde tu está. Ou fica de pé. Se você não quer se ajoelhar. Peça a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Diz a situação que tu está passando. Claramente. Com fé. E continua pedindo. Ah, mas não tenho conhecimento nenhum. Procura alguma pessoa. Que pode te falar melhor de Jesus Cristo. Tira preconceitos da tua vida. Tem muitas pessoas que perdem. De receber milagres. Por preconceitos. Se a gente falar preconceitos formados. Ok? E você pode estar perdendo. De receber um milagre para ti. Para o teu filho. Para a tua família. Ok? Milagres. Existem. O Salvador. Jesus Cristo. Não. Está. Morto. Ele está vivo. E ele falou claramente. Que nós faríamos. Grandes obras. Até obras maiores. Do que ele fez. Usando o seu nome. É algo difícil para a mente entender. Só que se você ficar com a tua racionalidade mais alta. A tua fé vai baixar. Nem. Nem espera para o milagre. Continua levando essa tua vida no teu cotidiano. Que você não vai conseguir alcançar milagre nenhum. Talvez você esteja em grande dificuldade. Às vezes não é nem algo físico. Algo mais espiritual na tua mente. Uma ansiedade. Uma depressão. Alguma luta tão grande. Pode você alcançar o teu milagre. Agora. Uma oração. Pode ser. Talvez seja alguma coisa física. Não para de te tratar. Porque durante o tratamento. Se Deus te fizer um milagre. Você vai fazer os exames comprobatórios. Vai mostrar que você está curado. Aí você vai poder contar. E testemunhar. As pessoas estão te tratando. E dizer. Como já aconteceu. Paciente se adotou. Eu estou curado. Eu digo. Espera. Que vão fazer exame. Muitos nem sabem que eu sou cristão. Então. O milagre está à tua disposição. Eles realmente existem. Apenas para quem tem fé. E fé na pessoa certa. Eu não posso esquecer de dizer pessoal. Nós temos o nosso Instagram. Que são assuntos diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube. E tem muitas pessoas. Aproveitando o que nós levamos lá. Eu levo lá sobre pacientes. Sobre pensamentos. Coisas muito interessantes. É dr. Dr. Ponto Fernando. Underline. Porque entra assim embaixo. Lemos. dr. Fernando. Underline. Lemos. É importante escrever certinho. Porque tem mais de 70 páginas feitas. Ok? Pessoal. Abraço a todos. Fiquem com Deus. E eu desejo do fundo do coração. Que o teu milagre chegue na tua vida. E você pode. Depois que alcançar o teu milagre. Depois desse vídeo. Você. Mandar escrito aqui para nós. Olha. Eu alcancei milagre depois desse vídeo. Procure te conhecer. Te aproximar um pouco mais desse Deus. Que só é um. Só existe um. Só existe um Deus verdadeiro. Só tem um salvador. Que é Jesus Cristo. Abraço a todos. E fiquem com Deus. Até o próximo.